Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Agora vamos estar seguindo em direção ao Mobius Desert Pra chegar na Mirage Tower Não, não é pra cá Cara, sinceramente Eu odeio todos os desertos Por que deserto me lembra... Qual o nome daquela porra? Porque me lembra o Beef of Fire 3 É o 3 que atravessa o deserto Puta que pariu, mano Aquele deserto é o catiço, mano Mas, porra, eu gosto muito do Beef of Fire 3 Eu quero muito jogar ele Porém, eu queria jogar ele todo em português Ou nem que seja nenhum oposento igual esse aqui, tá ligado? Que tipo, tá em português, mas... Tem bastante falha Não parece ser versão final, não Se é versão final, é porque a pessoa é tipo... Mano, já fiz muita coisa Cansei, vou lançar essa porra mesmo Mas, enfim... Eu ainda vou jogar o Beef of Fire 3 Mas, tem uma torre gigantesca depois do Mobius Desert Mas, eu nunca fui lá Então, não sei muito Vamos lá... Olha aqui, amor Tá, já falou que já foi no Mobius Desert Porém... É muito perigoso E... Do nada você se perde E... E é, né? Tem essa porra, mano Eu não lembro quais são as direções Bem, eu tinha tentado antes Mas... Parece que teve alguma falha de comunicação aqui Na minha vida Ficou ele que eu já falei, né? Que é o do Cotemon Aí, eu desço Do seu sul Agora, eu pego a esquerda Aí, aqui vai ter mais um Ah, esse aqui é de Kumamon Pra você liberar o Kumamon Pra você caçar o Kumamon por aí Conseguiu Não, aprendi habilidade nova Soul Charge Agora, eu pego pro sul E pra esquerda novamente Aí, eu vou... Se não me engano, vai ter mais um desses DRI Ai, gente Caceta Mas não aqui E me perdi Não dá pra ir pra cá, não Mas também Se não achar ele Foda-se Depois eu resolvo essa parada Mirage Tower Chegamos na Mirage Tower Glória a Deus Por um momento, achei que eu não ia conseguir chegar aqui Hehehe Tá Tem uma galera por aqui Tem uma galera por aqui Tem uma parada pra dormir Ou dá uma... Batei um ronco Não pode nem falar com esse povo não E vou ver o que de arma tem aqui Às vezes tem alguma arma legal Um equipamento, não sei Tá Aparentemente É... É... Hum... Não vou... Ah, não Pô, sobe três só, então nem... Nem brilha os olhos, não Nada que brilha os olhos Estava até Esperançoso Que fosse ter parada legal Mas... É... Bem bosta mesmo Ah, agora vamos chegar aqui na... Isso aqui é o líder de Byaku Hum... Quem é você? Foi mal, mas me deixa em paz Byaku líder Eu tenho algo pra te pedir Você já me achou? Ok, então... Eu simplesmente vou ter que lutar contra você O que? Ei, espera um segundo Mas que porra é essa? Cala a boca Eu não vou perder pro AOA Caralho Que? AOA? Não jogue... Jogos comigo Vem cá, meus desmonstros Eu não posso acredit... Eu não posso acreditar nisso? Oh, meu Deus Tá bom, vamos... Lutar logo então Foda-se Vamos lá, cara, eu vou começar com... Homem Rush Não que eu use muita coisa diferente Eu tava esperando que ele fosse, tipo, muito forte Aí ele batesse em mim E enchesse minha barrinha Aí eu pudesse mostrar uma evolução do caralho muito louca Mas pra isso eu vou ter que ficar... Me segurando muito Já sei... Eu vou usar essa... Sou alguma coisa? Divina Rare? Ela tá jogando um ataque pra cima de mim? Olha, ele é doido Ah, fracão Porra, vai se fuder Ou eu sou muito forte contra a arma, né? Às vezes ele batendo é mais forte É, ele é mais forte batendo, mas ainda assim é bem merda Porra por pouco Porra, eu tô defendendo pra caralho, o tempo todo Por enquanto eu não tenho tanta opção de ataque assim com ele Por enquanto eu não tenho tanta opção de ataque assim com ele Principalmente porque o outro é poder de magia Pô, a magia não é forte dele... Cara, ele tá defendendo muito Finalmente É, ele não é tão forte assim não Ah, ah, entendi! Foi mal por confundir você com o A.O.A. Ah, tudo bem! Mas pera, então... Mas pera, então isso significa que as pessoas da cidade de Biaco estão... Sim! Eles são o A.O.A. Eles apenas vieram... Foram pra lá e tomaram a cidade de Biaco Nós estivemos presos na... Na prisão do porão Mas Dunemon veio e salvou nós Entendi, mas o A.O.A. e o Luke Mouse... E o que está acontecendo com o Digimon Online? Eu não tô sacando direito não Se você quer saber mais, cara, procure esse Dunemon mesmo Se você for pro Doom Doom Factory, você vai encontrar com ele Ok Pera um segundo Eu não te dei isso ainda Hã? No final das contas você me venceu, né? E isso pode te ajudar depois É, consegui a Insignia de Biaco Muito obrigado, líder de Biaco Você ainda vai encontrar com mais A.O.A. Tenha cuidado Eu não tenho cuidado se eu quiser seu babaca Eu sou foda Olha os bichos foda que eu tenho Eu sou muito foda Não, eu vou por aqui Mais rápido E aqui eu prezo a velocidade Nem vou recarregar nada não Porque porra, nem... Coçou meu dente Ah, maluco fraco da Modéstia Modéstia? Moéstia? Não lembro Como é que é o... É, eu vou só ir seguindo pra cá que uma hora eu devo sair do deserto Pronto, saí do... Mobius Desert E cheguei no... Essa é alguma coisa nova Desert E agora tem que voltar pro Dundun Factory Dei conversar uma coisa Eu já tinha ido até no Dundun Factory Só que eu tinha ido na hora errada Então, provavelmente no próximo episódio Eu vou estar enfrentando o... Rai Andromon Não é pra cá Eu tenho que ir Eu tenho que seguir em direção ao Pelst e Oasis Que é lá eu aproveito o Dundun descansado E depois sigo em direção... Ao... Sul? É, deve ser Pô, se tem um Digimon que é foda É o Mega Air da Mão Pô... De foder Agora posso carregar a técnica Whirlwind Whirlwind Por quê? Agora... Cheguei no Pelst e Oasis Apósي owie Под u Ah, eu vou descansar, né? Eu tô sendo besta. Aqui dou uma dormidinha. Ah, agora eu estou pronto para o High Andromon e tudo que vier pela frente. Acerta. E aí Bem, se você não sabe chegar no Doom Doom Factory, é só você seguir para cá. Vai subindo essas escadas. Play. Aí você chegar no Bullet Valley. O Bullet Valley é fácil, muito fácil. Isso é extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar juntos, se não houvesse batalhas. Mas tendo batalhas não fica tão fácil assim. Principalmente quando é um dinossauro gigantesco com dois, sei lá, chifre do Loki, mano. Não sei, ele é muito doido. Sobreviver o cara, ele tá fortinho aí. O geral tava deitando com essa porra de ataque, mas ele não, ele aguenta. Ele é forte, ele é poderoso. Ele é forte, ele é poderoso. Hum, level 23. Mas do levelzinho eu troco o Kumamon da frente e boto o Patamon, que eu vou estar usando o Mega Angemon e caramba. Ei, Nunemon, é você, por que você voltou? Tem algo que eu quero te perguntar, então não tem nada para contar para você não. Ei, espere. Então é isso, no próximo episódio eu vou estar seguindo esse Nunemon para descobrir a verdade sobre toda essa trama e até o próximo episódio, é nóis.